Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de matemática, é a nossa aula de número 35. O tema da aula de hoje é inequação no segundo grau. Pessoal, então antes de começar a linha de equações, vamos estudar como a gente consegue descobrir os sinais de uma função. Então vamos seguir um roteiro primeiramente e depois a gente entra na matéria em si. Então vamos lá, dado uma função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então vamos estudar os cálculos, como a gente vê os sinais primeiro, depois a gente entra na função em si. Então o exemplo vai ser essa função aqui, x ao quadrado mais x menos 2. Então o primeiro passo vai ser calcular as raízes da equação. Então vamos calcular primeiro as raízes da equação, através da soma e depois do produto. Então no caso aqui da soma das raízes. Nós temos que x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. x1 mais x2, o b vale 1 e o a também vale 1. Então vai ficar menos 1 sobre 1. Então x1 mais x2 vai ser menos 1. x1 mais 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 x2 igual a menos 2 dividido por 1. Então nós temos que, qual número que somado, somado o resultado vai ser menos 1 e qual número multiplicado o resultado vai ser menos 2. Então vamos pensar no seguinte, se x1 valer menos x1 e x2 valer 1. Então eu vou criar menos 2 mais 1 menos 1, menos 2 vezes 1 menos 2. Então nós temos que x1 igual a menos 2 e x2 igual a 1. Vamos para o nosso segundo passo, verificar a concavidade da parábola. Então, em relação à concavidade da parábola, nós temos então que O a aqui é positivo, vale 1. Então, a maior que 0, concavidade para cima. Vamos agora no terceiro passo, que é esquematizar o gráfico da função e análise. Então, vamos lá. Então, esquematizando aqui o gráfico, nós vamos ter o seguinte gráfico. Eixo x, eixo x, eixo y, com concavidade para cima, vai passar nos pontos 1 e menos 2. Eixo x, vai passar por esses pontos aqui. Concavidade para cima. Para cá, vai ser positivo, já que a função aqui está acima do eixo x. Aqui também positivo, já que a função está acima do eixo x. E aqui vai ser negativo, já que a função está abaixo do eixo x. Então, se ele der essa função aqui e ele quer que seja maior que 0, x ao quadrado mais x menos 2, maior que 0. Então, nós temos que a solução vai ser, ou na outra verdade, x pertence aos reais, tal que o x é menor que menos 2, ou o x é maior do que 1. x menor que menos 2, ou x maior que 1. Então, seria a equação, o conjunto verdade aqui. Então, só para a gente continuar analisando o gráfico. Então, em relação à função f de x, igual a x ao quadrado mais x menos 2. Então, se x for menor que menos 2, ou x maior que 1, o f de x vai ser maior que 0, vai ser positivo. Beleza? Quando x estiver entre menos 2 e 1, o f de x vai ser negativo. Beleza? Que seria essa porção aqui, negativo. Quando o x valer menos 2, ou o x valer 1, o f de x vai ser 0. Beleza? Que seria esses pontos aqui. Nesse ponto aqui, o f de x vale 0, que é o valor de y aqui 0, e aqui também vai valer 0. Beleza? Então, se x for igual a menos 2 ou x igual a 1, vai valer 0. Continuando agora, pessoal, o sistema de inequações. Então, vamos para a nossa seguinte inequação. x ao quadrado mais x menos 2 maior que 0 e x mais 1 menor que 0. Beleza? Então, nós temos aqui que x menor que menos 1. Beleza? Então, se a gente for fazer uma análise aqui, nós vamos ter que x, quando for 1, vai ser 0. aqui a gente vai ter uma função menos 1, vai ser 0. Aqui a gente vai ter uma função crescente, já que o a é positivo. Beleza? Então, x mais 1 igual a 0, x igual a menos 1. Beleza? Então, quando vai ser menos 1 aqui, vai ser 0. Então, para cá vai ser positivo, e para cá vai ser negativo. Beleza? Então, continuando analisando aqui. Então, como aquele que é o número maior que 0, na primeira aqui, então a solução vai ser bola aberta, menos 2, e 1. Beleza? Então, vai ser esses valores aqui, o conjunto verdade da primeira equação. da primeira inequação, desculpa. Da segunda inequação, que é essa daqui, a gente vai ter aqui menos 1, bola aberta, para cá vai ser positivo, mas ele quer os valores menores que 0. Então, vai ser para cá, conjunto verdade aqui, dessa inequação. Então, juntando uma inequação, a primeira inequação de número 1 com a inequação de número 2, nós temos que vai ser que é bola aberta. em bola aberta aqui, valores menores que menos 2, que seria a intersecção entre 1 e 2. Beleza? Para cá não tem intersecção, e para cá também não tem intersecção. Então, conjunto verdade, que x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 2. Pessoal, agora vamos dar uma olhada no nosso próximo tópico, inequação produto. Então, o que vem ser inequação produto? Na inequação produto, temos que o produto entre duas ou mais funções relacionadas a uma determinada desigualdade. Beleza? Então, vamos lá. Então, se nós tivermos o seguinte exemplo aqui. 2x mais 6 vezes menos 3x mais 12 maior ou igual a zero. Então, na primeira, vamos pensar aqui como se fosse duas equações aqui antes. Então, no primeiro aqui, 2x mais 6 igual a zero. o 6 está positivo passa para o outro lado negativo. O 2 está multiplicando e passa para o outro lado dividindo. x igual a menos 3. Beleza? Então, pensando aqui em uma função do primeiro grau. Então, nós temos que se o a é positivo, função crescente. Vou reparar aqui um ponto menos 3. Daqui para cá vai ser positivo. Daqui para cá vai ser negativo. Beleza? Então, só para a gente pegar a ideia, pessoal. Então, se fosse 4, o valor de x fosse 4, tem que ser um número positivo. Já aqui, 4 vezes 2, 8. 8 mais 6, 14. Já se fosse menos 4, o resultado tem que ser negativo. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 com mais 6, menos 2. Beleza? Então, daí que vem o porquê de ter que ser negativo para cá e positivo para cá. Beleza? Agora vamos para a segunda. Vamos para a segunda aqui, segunda expressão. Vamos fazer que seja a segunda função. teria a ideia de função. Menos 3x mais 12 igual a 0. 12 está positivo, passo para o outro lado, negativo. Menos 3x igual a menos 12. x igual a 12 dividido por 3. Negativo por negativo, positivo. x igual a 4. Beleza? Então, pensando se fosse uma função aqui, pessoal. nós temos que o a aqui é negativo, então ele vai estar descendo, vai ser decrescente. Beleza? Vai ser decrescente a função. Ele vai ter aqui o valor 0 no ponto 4. 4 vezes menos 3 menos 12. Menos 12 mais 0 vai ser, quer dizer, menos 12 mais 12 vai ser 0. Então, esse ponto 4 aqui vale 0. daqui para cá ele vai assumir valores positivos. Vamos chutar um número aqui. 3. Então, 3 vezes menos 3 menos 9 menos 9 mais 12 mais 3. Então, positivo. E daqui para cá vai assumir valores negativos. vamos chutar um valor aqui. Valor 5. Então, menos 3 vezes 5 menos 15 menos 15 mais 12 menos 3. Então, vai ser negativo. Então, agora vamos fazer a intersecção entre os dois aqui. Beleza? Então, no 1 aqui é negativo. Como é um sinal de maior ou igual é bolinha fechada. Beleza? Aqui para cá é negativo e daqui para cá é positivo. Beleza? Então, aqui é um pouco diferente do que a gente estava vendo. Beleza? Porque a gente vai ver o sinal primeiro para depois continuar o exercício. Aqui vai ser ponto 4 aqui bolinha fechada também já que é maior ou igual daqui para cá negativo daqui para cá positivo. Beleza? juntando as duas nós vamos ter aqui menos 3 4 então positivo com negativo vai ser negativo. Beleza? Então, para os valores maiores que 4 nessa segunda equação aqui que a gente colocou segunda expressão os valores maiores que 4 essa expressão aqui vai ser negativa para os valores acima de 4 aqui na expressão os valores vão ser positivos. Então, para os valores acima de 4 positivo com negativo vai dar negativo. Beleza? entre menos 3 e 4 nessa segunda expressão aqui os valores vão ser positivos e aqui nessa primeira expressão os valores também vão ser positivos. Beleza? Entre menos 3 e 4 os dois vão ser positivos. já nos valores menores que 3 na primeira expressão vai ser negativo. Beleza? E aqui na segunda expressão vai ser positivo e negativo vezes positivo vai dar negativo. Então, essa que seria a ideia da inequação produto. na intersecção dos dois qual é o intervalo em que o produto desses dois termos vai ser maior ou igual a 0? Esses dois termos pensando entre parênteses aqui termo 1 e termo 2 vai ser maior ou igual a 0? Vai ser no intervalo menos 3 e 4. Beleza? Então, o conjunto verdade vai ser x pertence aos reais tal que menos 3 menor ou igual a x que é menor ou igual a 4. Então, essa parte aqui são os valores em que essa expressão vezes essa expressão vai ser maior ou igual a 0. Vamos agora para a inequação quociente. Então, o que vem ser inequação quociente? Por se tratar de uma inequação quociente, teremos que a divisão entre duas ou mais funções relacionadas a determinada desigualdade. Beleza? Então, um em função do outro vamos ter a desigualdade. Então, vamos lá. Então, x mais 1 dividido por 2x menos 1 menor ou igual a 0. Beleza? Vamos primeiro pegar a condição de existência, né? A condição de existência é que o denominador não pode ser 0. Então, 2x menos 1 diferente de 0. Então, o menos 1 está negativo, passa para o outro lado, positivo. 2x diferente de 1. 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. O x tem que ser diferente de 1.5. Agora, vamos pegar e dividir isso aqui em duas funções. x mais 1 igual a 0. x igual a menos 1. Beleza? Então, aqui vai ser menos 1 bolinha fechada também, já que é menor ou igual. Então, lembrando, se fosse uma função o a que é positivo, então a função vai ser crescente. Então, para cá vai ser positivo, para cá vai ser negativo. Beleza? segunda função aqui, 2x menos 1. Então, 2x menos 1 igual a 0, 2x igual a 1, x igual a 1 sobre 2. Beleza? Então, vamos lá. Então, fazendo aqui, o a é positivo, então, a função vai ser crescente. Só lembrando aqui, não pode ser meio, então, nesse ponto aqui vai ser bolinha aberta, beleza? Mesmo sendo menor ou igual. Porque, se for meio, não vai ter essa fração nos reais, beleza? Então, não pode ser meio, não pode ser aberta, então. Então, para cá vai ser positivo, para cá vai ser negativo. Beleza? Agora, vamos juntar as duas funções aqui, beleza? menos 1, negativo, para cá positivo, função 2, meio, para cá positivo, para cá negativo. intersecção das duas vai ser menos 1, negativo com negativo, positivo, beleza? Então, para os valores menores que menos 1, essa primeira função aqui vai ser negativo, essa função aqui de baixo também vai ser negativo. Então, negativo com negativo vai dar positivo. aqui na função de cima, maior que menos 1 vai ser positivo, e aqui, nesse intervalo de menos 1 e meio, na função 2 vai ser negativo, então positivo com negativo vai ser negativo. E daqui para cá vai ser positivo os dois, beleza? já que aqui é positivo e positivo, positivo dividido por positivo vai ser positivo. Então, conjunto verdade, nós vamos ter aqui x pertence aos reais, tal que menos 1 menor ou igual a x vai ser menor que meio. Beleza? Então, essa vai ser a conjunto verdade, beleza? Então, aqui só não pode ser polian fechada por causa da condição de existência. pessoal, então vamos lá. O exercício 1 diz o seguinte, resolva as equações, as inequações no conjunto universo sem dos reais. Então, x ao quadrado menos 6x mais 9 maior que 0. Então, vamos calcular aqui, delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, delta é igual menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 9 delta é igual 36 menos 36 delta igual a zero. Beleza? Vamos agora achar o x. x é igual menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. então x vai ser igual a 6 mais ou menos 0 dividido por 2 vezes 1 então x igual a 3. Beleza? Então, agora vamos fazer o gráfico aqui da função para depois fazer uma equação aqui. Então, o delta é zero então ele só vai ter uma única raiz beleza? que é igual uma única raiz mas é igual que vai ser no ponto 3 e vamos ver a concavidade concavidade é para cima já que o a é positivo então vamos ter a seguinte situação que vai ser o 3 daqui para cá positivo e daqui para cá positivo também beleza? então ele quer os valores maiores que zero então a solução vai ser igual os reais menos o 3 aqui beleza? então a solução seria os reais menos o 3 já que quando ele for 3 aqui o x quando ele for 3 essa expressão vai ser zero e ele quer somente os valores maiores que zero maior que zero e não o zero aqui beleza? que vai ser quando o x for igual a 3 ver se o b menos x ao quadrado menos 2 menor que zero então temos a seguinte situação vamos colocar menos x ao quadrado menos 2 igual a zero vamos ter x vezes menos x menos 2 igual a zero então ou x vai ser igual a zero ou menos x menos 2 igual a zero menos x igual a 2 x igual a menos 2 beleza? então aqui menos x ao quadrado menos 2x beleza? então menos x ao quadrado menos 2x aí coloco x em evidência x vezes menos x menos 2 igual a zero um dos dois termos tem que ser zero aqui então x igual a zero já que qualquer número multiplicado por zero vai ser zero ou menos x menos 2 igual a zero então vamos chamar aqui de x1 e aqui de x2 beleza? então fazendo o gráfico nós vamos ter aqui concavidade da parábola para baixo já que o a é negativo e vai passar nos pontos zero e menos 2 beleza? então aqui ponto menos 2 e ponto zero vai ser essa parábola aqui beleza? daqui vai ser negativo daqui vai ser positivo beleza? isso aqui é os valores negativos os valores menores que zero então vamos colocar aqui bolinha aberta e bolinha aberta também então nós temos que o conjunto verdade vai ser x pertence aos reais tal que x é menor que menos 2 ou x maior que zero beleza? então seriam essas duas possibilidades aí do exercício maior que zero ou menor que menos 2 vamos para o exercício C o exercício C diz menos x ao quadrado menos 2 menor que zero então vamos colocar menos x ao quadrado menos 2 igual a zero vamos tentar achar o delta delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c delta igual b é zero menos 4 o a vale menos 1 c vale menos 2 então delta vai ser igual menos 4 vezes menos 1 mais 4 mais 4 vezes menos 2 menos 8 então se a gente for desenhar o gráfico aqui da função x y delta o a é negativo com cavidade para baixo delta é negativo então não tem raízes essa função aqui então vai ser isso daqui a parábola beleza então como a parábola está aqui qualquer valor de x vai ser negativo e o que ele quer são os valores menores que zero então a solução aqui vai ser os reais qualquer número vai ser negativo aqui nessa beleza nessa equação qualquer número vai ser negativo qualquer x vai satisfazer essa inequação beleza vamos lá então o exercício 2a resolva o sistema de inequações x ao quadrado maior que 16 e x menor que 4 então vamos lá x ao quadrado igual a 16 chamar de equação 1 função 1 né então x vai ser raiz quadrada aqui dos dois lados x igual a mais ou menos 4 então aqui nós vamos ter a função bolinha aberta menos 4 e mais 4 as duas bolinhas abertas já aqui é maior só se fosse maior ou igual aí seria a bolinha fechada beleza então bolinha aberta dos dois lados aqui vai ser negativo e aqui vai ser positivo beleza que o eixo y então vamos dar uma olhada agora na função de número 2 x igual a 4 x menos 4 igual a 0 beleza então vamos dar uma olhada aqui se nós fôssemos fazer bolinha aberta aqui o valor 4 e aqui os valores que satisfazem essa inequação são os valores menores que 4 beleza os valores que satisfazem nessa inequação aqui vai ser os valores maiores que 4 e os valores menores que 4 beleza já que menos 5 ao quadrado é 25 25 maior que 16 menos 5 é menor que menos 4 6 6 é maior que 4 6 vezes 6 é 36 36 é maior que 16 beleza então traçando aqui a equação 1 e a equação 2 aqui as duas bolinhas abertas o 4 os valores menores então a gente tem que a intersecção dos dois vai ser menor que menos 4 beleza então o ponto de verdade vai ser x pertence aos reais tal que x menor que menos 4 beleza 2b resolva o sistema de inequações x ao quadrado menos 5x mais 6 maior ou igual a 0 x mais 1 menor que 0 então vamos chamar primeiro aqui de 1 x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0 então a gente tem que delta igual delta ao quadrado menos 4 vezes a vezes c delta igual menos 5 ao quadrado vezes 1 vezes 6 menos 4 vezes 1 vezes 6 delta igual 25 menos 4 vezes 1 menos 4 menos 4 vezes 6 24 delta igual a 1 então nós temos que x é igual menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a b menos 5 então vai ficar menos menos 5 mais ou menos raiz de 1 dividido por 2 vezes 1 então x é igual 5 mais ou menos 1 dividido por 2 então x1 vai ser 3 5 mais 1 6 6 dividido por 2 3 e x2 vai ser 5 menos 1 4 4 dividido por 2 2 beleza? então nós temos aqui essas duas situações continuando aqui ainda na equação 1 então fazendo aqui a parábola o a é positivo com cavidade para cima mesmo com cavidade para cima e vai cruzar nos pontos 2 e 3 já que é maior ou igual bolinha fechada aqui beleza? e aqui vai ser os valores positivos maiores que 0 quando for maior que 3 e positivo também maior que 0 quando for menor que 2 beleza? agora vamos dar uma olhada na segunda inequação aqui x mais 1 vamos colocar igual a 0 x igual a menos 1 traçando aqui nós vamos ter o ponto menos 1 bolinha aberta já que é menor não é menor ou igual beleza? então os valores que vão ser menores que 0 vão ser os valores para a esquerda aqui beleza? porque os valores menores aqui para a esquerda porque por exemplo menos 2 é menor que menos 1 menos 2 mais 1 vai ser menor que 0 a inequação é verdadeira menos 3 menos 3 mais 1 menos 2 menos 2 menor que 0 inequação verdadeira já se o x for 2 2 mais 1 3 3 menor que 0 não não é não torna verdadeira a inequação beleza? então aqui equação 2 vamos dar uma olhada agora na inequação 1 inequação 1 os valores maiores ou iguais ou vai ser menor que 2 menor ou igual a 2 ou maior ou igual a 3 então a intersecção de 1 com 2 vai ser menos 1 menores que menos 1 beleza? então conjunto verdade x pertence aos reais tal que x é menor que menos 1 beleza? exercício 3 pessoal fala o seguinte resolva a inequação então vamos lá então nós temos que traçar primeiro a condição de existência em que a condição de existência diz o seguinte para a gente menos 2x menos 4 tem que ser diferente de 0 o 4 está negativo passa para o outro lado positivo o menos 2 está multiplicando passa para o outro lado dividindo x tem que ser diferente de menos 2 beleza? então condição de existência agora vamos dar uma olhada na primeira equação aqui que a gente vai chamar de 4x menos 2 vamos colocar igual a 0 4x 2 está negativo passo para o outro lado positivo 4 está multiplicando passo para o outro lado dividindo x igual a 0 então x igual a 0 aqui no caso o a é positivo então função crescente no ponto 0 aqui vai ser 0 daqui para cá positivo negativo daqui para cá negativo beleza? agora vamos dar uma olhada na função 2 função 2 diz o seguinte para a gente menos 2x menos 2x menos 4 igual a 0 menos 2x igual a 4 x igual a 4 vezes por menos 2 x igual a menos 2 então como aqui é negativo o valor de a função decrescente menos 2 menos 2 então daqui para cá é positivo daqui para cá é negativo beleza? então é só a gente pensar no seguinte pessoal qualquer número maior que meio essa parte aqui de cima vai ser positiva então 2 por exemplo 2 vezes 4 8 8 menos 2 6 positivo qualquer número menor que meio vai ser negativo 0 por exemplo 4 vezes 0 0 0 menos 2 menos 2 negativo aqui também pessoal qualquer número menor que menos 2 vai restar nessa parte de baixo positiva denominador então menos 3 vamos lá menos 2 vezes menos 3 mais 6 mais 6 menos 4 mais 2 positivo qualquer número maior que menos 2 vai ser negativo 0 por exemplo menos 2 vezes 0 0 0 menos 4 menos 4 vamos juntar agora as duas inequações para a gente ver o resultado então vou usar equação 1 aqui era meio aqui vai ser positivo vai ser negativo equação 2 aqui vai ser menos 2 para cá positivo para cá negativo intersecção de 1 com 2 menos 2 menos 2 e meio aqui vai ser negativo aqui vai ser positivo aqui vai ser negativo beleza? aqui positivo porque nos valores maiores que meio a primeira equação vai ser positiva e a segunda vai ser negativa então positivo dividido por negativo vai ser negativo entre meio e menos 2 essa daqui vai ser negativa essa daqui vai ser negativa negativa dividido por negativo vai ser positiva e menor que menos 2 aqui vai ser negativa que vai ser positivo negativo dividido por positivo vai ser negativo beleza? E ele quer somente os valores menores que zero. Então, nós temos que, ponto verdade, x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 2, ou x maior que meio. Beleza? Então, essa seria a resposta do exercício. O exercício 3B diz o seguinte para a gente. Abre parênteses, 2x ao quadrado menos 8x mais 6, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 2x menos 4, fecha parênteses, menor que zero. Então, nós temos que a equação 1, 2x ao quadrado menos 8x mais 6 igual a zero. Vamos achar o delta. Vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta igual a menos 8 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 6. Delta igual a menos 8 vezes menos 8, 64. menos 4 vezes 2 vezes 2 menos 8, menos 8 vezes 6 vai dar menos 48. delta igual a 16. Vamos achar o x agora. x é menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2A. Então, nós temos que x vai ser igual a menos menos 8, que é o B, mais ou menos raiz de 16, dividido por 2 vezes 2. Beleza? Então, temos que x é 8, mais ou menos 4, dividido por 4. Então, x1 vai ser 8 mais 4, 12, 12 dividido por 4, 3. x2 vai ser 8 menos 4, 4, 4 dividido por 4, 1. Então, vamos lá. Então, se nós traçarmos aqui o gráfico, o A é positivo com cavidade para cima. vai passar nos pontos 1 e 3, vai cruzar o eixo x no ponto 1 e 3, né? Onde ele vai valer 0, essa função aqui valer 0. Então, daqui valores menores que 1. A função aqui está na parte positiva, então vai ser positivo. Aqui está abaixo do eixo x, então vai ser negativo. Aqui está acima do eixo x, vai ser positivo. Beleza? Então, vamos lá. Então, é como se a gente traçasse aqui o eixo y, pessoal. e y igual a 1, por exemplo, vai pegar essa parte aqui da função e essa parte da função. Então, nessa parte aqui, acima do eixo x, vai ser os valores positivos. e aqui se a gente colocasse o número, o número menos 1 aqui no eixo y. O número menos 1 aqui vai pegar essa parte e essa parte aqui. Então, toda essa parte aqui em que a função vai estar abaixo do eixo x vai ser negativo. Beleza? Agora, vamos dar uma olhada. Aqui vai ser bolinha aberta, beleza? Bolinha aberta, então... Vamos dar uma olhada na segunda... Nessa segunda parte aqui, a função 2. 2x menos 4 igual a 0. 2x igual a 4. x igual a 4 dividido por 2. x igual a 2. O a é positivo, então a função vai ser crescente. E no valor 2, essa função aqui vai valer 0. Beleza? 2 vezes 2 igual a 4. 4 menos 2 igual a 0. Então, daqui pra cá vai ser positivo. Daqui pra cá vai ser negativo. Beleza? Agora, vamos juntar as duas funções aqui. Então, aqui... 2. Aqui vai ser o 1. Aqui é o 3. Então... 1 aqui maior que 3 é positivo, né? Entre 1 e 3 é negativo. Menor que 1 é positivo. Então, vamos lá. Então... Todas... Róbulas abertas aqui. Já que não é maior ou igual, nem menor ou igual. Então... Róbulas abertas aqui, 3. Róbulas abertas aqui, 2. Róbulas abertas aqui, ó. Róbulas abertas aqui, ó. Maior que 3 é positivo. Entre 2 e 3, negativo. Entre 1 e 2, positivo, né? Já que positivo, positivo, positivo. Positivo vezes negativo, negativo. Negativo vezes negativo, positivo. Negativo vezes positivo vai ser negativo. E o exercício aqui é apenas os valores menores que zero. Então, tem que ser os valores aqui que vão ser negativos. Então, nós temos que... Muito verdade. X pertence aos reais, tal que... X é menor que menos 1, que vai ser negativo. Ou... X vai ser... Vai estar entre 2 e 3, beleza? X vai ser maior que 2 e menor que 3, beleza? Então, essa aí seria a resolução do exercício 3B. Pessoal, então com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula. Tchau.